O que é que você está esperando? Só está faltando você A água está uma delícia E nem por água você não deve ter Então vem, 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 vem vem pra cá Ficar na chuva é pra se molhar Faltar você é mergulhar O que é que você está esperando? Só está faltando você A água está uma delícia E nem por água você não deve ter Então vem, 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 vem vem pra cá Ficar na chuva é pra se molhar Vem pra cá Não importa você é mergulhar Vem pra cá, vem pra cá A gente vai nadar, então vamos mergulhar Vem lá no fundo, sei que você vai gostar Então vem, 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 vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Um salão é pra se molhar Vem pra cá Não importa você é mergulhar Vem pra cá Há algo em comum pra sonhar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá